Galerinha do canal de Carona com José, vamos embora então. Vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo agora descendo a Pernambuco, aqui saindo do Porto Velho, sentido ao centro da cidade. Tem uma visão muito bonita e eu quero compartilhar com vocês essa visão. Bom, aproveita e faça sua inscrição aqui no canal, dá um like, compartilha isso aí, vou fazer esse canal ficar bonito, conseguir bastantes inscritos aqui. Nós estamos passando aqui, eu vou deixar para quem é de Divinópolis corrigir se eu estiver errado. Essa praça, se eu não me engano, não sei na frente, essa praça aqui, se eu não estou enganado, ela é Braça Dufi Pinto de Aguiar, alguma coisa assim, ou Dufi de Aguiar, alguma coisa, não me recordo. É o Herói de César? Eu não sei. Então galera, como eu disse para vocês, nós estamos agora saindo aqui do... Nós estamos aqui na Rua Goiás, eu sempre faço vídeo na Rua Goiás, lá no centro. Hoje estou fazendo um vídeo saindo aqui do Porto Velho, e o centro tem uma visão muito bonita aqui, eu quero que vocês compartilhem, compartilhar com vocês essa visão. Eu vou dar um zoom aqui no vídeo, só para vocês terem ideia do que eu estou dizendo. Ó, essa é a visão que a gente tem. Não é uma avenida bonita? Vou voltar o zoom aqui para vocês acompanharem o vídeo. A visão é espetacular, galera. Eu gosto muito dessa visão aqui desse local onde nós estamos aqui. Então eu quero compartilhar isso com vocês. Aproveita, curte, compartilhe o canal. Se inscreva nele, não deixe de se inscrever. Olha que eu estou chegando a implorar, a gente imagina a situação do que eu vou implorar um inscrito no canal. Que coisa! Mas eu sei que você vai se inscrever. Mas e... Bem, a gente tem alguma coisa para fazer aqui que você gostaria de fazer? Estou fazendo um bom. Ah, é? Qual que você prefere? Eu sei que é lá, José. Ah, sim. Principalmente de casa. Então, olha que imagem bonita, gente. Dá até fome a hora dessa da manhã. Nós estamos aqui agora, 9h40, 9h35 da manhã. Vendo uma imagem dessa aí, ó. Olha só. Não dá fome? Um churrasquinho agora com a geladinha. Imagina. Uma sub-zero trincando de gelada agora. Ah, e para você que está vendo o vídeo, qual cerveja que você mais gosta? Olha, não pode esquecer da regrinha. Se tomar uma, chama o táxi. Chama o táxi, o Uber, chama o colega que não bebe. Mas não vai juntar as duas coisas não, que dá B. Olha, o caminhão é atrapalhar a visão que tem tão bonita aqui, que eu queria mostrar para a galera. Aí vem o caminhão e tampa a visão. Mas está valendo, né, galera? As coisas é assim. Mas no final o vídeo está ficando muito bonito. Eu imaginava que seria assim mesmo. E eu quero que vocês curtam bastante isso aqui. Esse prédio aqui, galera, que vocês estão vendo, por muito tempo eu chamei esse prédio de bolachinha refeada, aqueles biscoitinhos redondinhos, sabe? Tá calor, né? Se abrir a janela aqui, vocês escutam o ronco do motor do caminhão. Olha que gostoso. Pra quem gosta, isso aqui é uma... é uma orquestra, viu? E eu gosto desse barulho. Olha só que bonito. Então nós estamos parados aqui no final da esquina da Rua Pernambuco, com a Avenida 1º de Junho. Rua Pernambuco não, Rua Goiás, com a esquina do 1º de Junho. E daqui a pouquinho a gente segue. As três esquinas são farmácias. É. Aqui em Divinópolis o que mais tem é farmácia. Todas as três esquinas que tem aqui, ó. Isso daqui é farmácia. Aqui, ó. Minas, mais Minas, drogaria Poupa Minas e essa daqui é drogaria São Paulo. Só a esquina da Lia tem essa aqui, que é um açougue. O resto tudo é farmácia. O que mais tem? Todo dia abre uma farmácia em Divinópolis. Então vamos curtindo aqui a Rua Goiás. É um ponto que você já conhece, mas nunca é demais fazer um novo vídeo, uma nova configuração, um novo diálogo. É devagarzinho, né? Vai ser devagarzinho. Você pega devagar, você pega todo o sinal aberto, né? Tá alugando, olha aí. Tá alugando o prédio da Global. Esse carro ali, spin, quando eu vendo um sinalzinho, né, da vida, de cadeirante. É um dos melhores táxicos que tem para o outro ali, a táxi. Eu acho que aquilo ali foi adaptado para a táxi. Mas é um dos melhores táxicos que tem para quem usa, para eles morrem. Mas ele é muito espaçoso. Alguém tá ouvindo um barulho gostoso aí? É o Mante Vichy. Esse barulho é característico dela. Ele fez a adaptação, eu tento entrar com a cadeira aqui por trás, olha. Tá vendo? Tá vendo? Galerinha, estamos chegando aqui em um dos destinos da viagem de hoje. Daqui a pouquinho a gente continua com o vídeo. Só seguir mais um pouquinho até onde a gente vai parar ali, para a gente encerrar esse vídeo. Mas vem curtindo com a gente. Aprecia. Vamos apreciar aqui. O vídeo já está ficando longo, né? E mais de oito minutos. Você não pode entrar aqui como cliente? Ó, tá saindo um carro aqui, ó. Dá sinal para ele de seta, que aí ele sai. Ah, tá. Galerinha, então, obrigado por acompanhar a gente até aqui. E um salve para vocês e até o próximo vídeo. Abraço. Tchau, tchau.